Fala galera, beleza? Essa semana saiu o Substance 2019, pra quem não sabe, que veio trazendo muitas ferramentas boas aqui pra gente usar no trabalho de texturas e pinturas. E eu vou trazer uma novidade um pouco pra vocês aqui, começando pelo Dynamic Stroke, que eu acho que foi uma da ferramenta absurda aqui, que vai facilitar muito o nosso trabalho de texturização. O Dynamic Stroke, ele é praticamente um brush, digamos, que você consegue randomizar o tamanho, consegue randomizar o ângulo, a opacidade, então você praticamente randomiza tudo. E o único atributo que ele tem aqui é esse Stamp Cycle Count, porque ele é baseado em uma forma de ciclo, digamos assim, um ciclo. Ele é um ciclo, quando ele chega no fim do ciclo, ele começa de novo randomizando de outra maneira, certo? Vou mostrar pra vocês aqui com esse pincel aqui, que ele funciona tipo o nosso Hill, aqui do Photoshop, que é essa paradinha aqui, começa sempre no vermelho, amarelo, verde, acaba aqui, aí ele volta aqui de novo. Ele faz esse, vai fazer esse ciclo aqui. Ele vai completar aqui, chega aqui e já vai, volta aqui e fica nesse ciclo até o infinito, até onde você desejar que ele vai. Vou mostrar pra vocês, começando pelo vermelho, ele passa por tudo e fecha no vermelho de novo, entendeu? Só pra vocês entenderem como ele funciona. A gente pode diminuir esse ciclo. Aqui já tá o vermelho, aqui já tá o vermelho, aqui já tá o vermelho. E aqui a gente pode falar, tipo, cada pincelada que a gente passar, ele começa de um ponto randômico. Pelo começo dele, ele é o vermelho. Começa sempre pelo vermelho, ó. Sempre que eu vou passando, é sempre o vermelho. Ou eu posso escolher por uma forma randômica. Eu vou passar, ele começa pelo azul, começa pelo roxo. Mas é sempre no mesmo esquema. De ciclos, entendeu? Eu vou... E, cara, é uma ferramenta absurdamente poderosa. Tem alguns presets, tipo, uns footprint aqui, né? São as marcas de pé. Você vai passando aqui, ó. Ele vai criando realmente como se fossem marcas na neve, na areia. Qualquer tipo de coisa que esteja afundando o pé de uma pessoa. Ou você pode mudar pra um pé de um animal aqui, de gatinho, saca? Isso é realmente uma coisa absurda. Tem muitos brush... Esse aqui, eu achei muito, muito bom pra quem gosta de fazer environment. Quer fazer um jardim vertical, sabe? Que aparece muito, tipo, em um charted da vida aqui. Quando ele entra naquelas vilas, cheio de mato. Cara, esse aqui vai ser uma mão na roda. Vai ser muito legal fazer isso aqui. E você tem o controle de tudo, né? Desses presets padrão que vem. Você tem o controle da quantidade de cor que vai ter. De variação de cor. A cor que você vai mudar. O tipo. Se vai começar randômico. Se vai ter aquele mesmo começo. Daquele mato branco que eu dei o exemplo. Então, as possibilidades são realmente infinitas. Você pode fazer muitas e muitas coisas aqui. E provavelmente eu acho que vai dar pra trazer. Criar os nossos próprios brushes. Nossos dynamic strokes no substance designer. E importar aqui dentro. Então, vai ter uma infinidade absurda de coisa aí que a gente vai poder fazer. Com esse dynamic stroke, né? Eu acho que é mais ou menos um overview bem por cima assim mesmo. Pra você entender. Só na novidade. Eu vou estudar isso aqui mais a fundo. Eu vou deixar um artigo aqui na descrição. Mostrando o dynamic stroke certinho. Todas as funcionalidades dele. Como ele funciona tecnicamente. Então, vocês podem dar uma lida e se aprofundar mais. O vídeo aqui é só pra trazer as novidades mesmo do programa. Outra coisa que eu gostei muito, muito, muito. Foi o tessellation e o displacement direto na VioPort. Pra quem não viu o vídeo do Normal Map. Eu expliquei pra vocês que o Normal Map. Deixa eu fazer um... Só um bagulhinho aqui de Normal Map. Só pra vocês entenderem. Mas tem um outro vídeo lá que eu falo sobre o Normal Map certinho. O vídeo chama o que é Normal Map. Eu vou deixar ele na caixinha aí no canto superior direito da sua tela. Deixa eu pegar aqui, ó. Hard Surface. Normal Map. Vou pegar esse aqui, ó. Só pra você entender. Ó. Que de frente parece que eu tenho essa profundidade e tudo e tal. Mas quando eu viro de lado, eu realmente não tenho essa profundidade. Mesmo que estivesse pra frente, eu não teria essa silhueta. Ele é apenas uma ilusão. Baseado em sombra e luz. De um RGB. De um mapa RGB. Que no caso é esse roxo aí. Eu apontei... Eu apontei com o dedo pro monitor. Aí tá sabendo legal. Enfim, eu acho que vocês entenderam. E com agora, com o Tessellation. Nós podemos ativar ele aqui nesse Shader Settings. Nesse parâmetro aqui do lado. Displacement and Tessellation. E vamos dar um Enable. Baseado pelo canal Reef. Que é o mais comum. E a gente controla a escala. Tanto pra cima. Quanto pra baixo. Mas isso aí é mais pelo mapa. Você só pode dar um grauzinho aqui. Que você vai entender já que... Quem manda mais é o mapa do que esse próprio parâmetro aqui. Esse Tessellation subdivision. É... O quanto que ele vai subdividir. O quanto que ele vai suavizar. O quanto mais preciso ele vai ser. A sua distorção da malha. Digamos assim. Então eu deixo sempre no máximo. Pra ter sempre a melhor qualidade. Mas isso vai depender muito do seu CPU. Do seu computador. Do poder da sua máquina. Então. Criei outra cena aqui. Com um planezinho. Aquele Tile Map. Que tem padrãozinho do Substance. E apliquei esse material que eu baixei no Textures.com. Totalmente gratuito. Vocês podem fazer o download lá. E vou mostrar aqui como funciona o Displace. Eu apliquei aqui. Daquela mesma maneira. Deixei Enable. Escolhi um tamanhozinho. Quanto mais você aumenta aqui. Ele aumenta mais. Cara. Você controla pelo. Consegue controlar pelo mapa. Isso aqui é só a distância maior. Então. Vê mais ou menos a distância maior que você precisa. Tipo. Como é uma areia. Cara. Eu acho que eu não preciso mais disso aqui não. É só. E eu ainda tô forçando. Porque eu vou mostrar como se controla no mapa. Só que ele tem um porém. Quando a gente usa o Rafe. Ele só usa o Rafe Map. E tá com essa sensação estranha. De que não aparece sombra. Nem nada. Que você vê pelo nosso normal. Ele tá muito fraco. O normal mais o Rafe. Ele tá muito, muito fraco. E eles adicionaram um filtro novo. Você adiciona um layer aqui em cima. Eu vou deixar só o Rafe ativado. Eu vou aqui em adicionar filtro. Adicionar esse aqui ó. Rafe to Normal Map. Ele não mudou nada. Porque a gente tem que selecionar o canal de Rafe aqui. E colocar Pass Throw. Você tá vendo que ele já deu a sombra. E o nosso normal ficou muito mais forte. Então ele cria já de uma maneira mais correta. Vamos aí. Depois que a gente aplicou o Rafe. Ou mesmo pintou. Que a gente pode chegar aqui e pintar. Deixa eu adicionar aqui o outro layer. Só pra mostrar. Que a gente pode se sentir em total liberdade pra pintar. Como se fosse um terreno em qualquer uma das Enchines. Quanto maior aqui. Maior o terreno. E segue o mesmo padrão pra esse mapa aqui ó. E ele consegue aplicar a sombra e melhorar o nosso Normal Map. Só que isso aqui é só uma simulação de sair. Porque a malha realmente não sai ó. A malha é isso aqui. Ele cria uma deformação na malha. Que acaba fazendo esse efeito de ir pra cima ou pra baixo né. Aqui ó. É a mesma. Segue a mesma lógica. Então vamos voltar aqui pro nosso desertinho. E vamos só abaixar a opacidade do nosso canal de Rafe. Até achar um ponto legal. Aqui já tá ok. Tá realistinha. Tá bonitinho. Como se realmente a Arya tivesse sentada aqui. Então isso eu achei do caramba. A gente pode criar terrenos. É muito usado em pedras. A gente faz sei lá. Uma esfera como uma base mesh. E sai pintando um mapa de Rafe. Pra ela entrar pra dentro. Ou sair pra fora. Óbvio. Então esse é um update que teve aí também no 2019. Outra coisa que foi adicionado no Substance 2019. Foi o Compare Rafe Map. Eu vou mostrar aqui. Eu criei esse material na cena passada do deserto. Vamos criar uma superfície de água. Dando um exemplo de como se tivesse dado uma enxurrada e ficado várias posses de águas entre as dunas. A gente cria o layer. E clica com o botão direito. E a gente vai em Add Mask with Rafe Combination. Ele vai dar esse parâmetro aqui. E eu vou usar o Harness no zero. Que isso aqui, olhando a nossa máscara, é tipo o contraste mesmo. Então eu vou usar tudo aqui. Que vocês já vão ver que vai dar a sensação de... Como se realmente tivesse alagado alguma coisa. E a gente controla tudo isso aí na base do Rafe aqui. Tipo, se choveu e já tá secando, é dessa maneira. Vamos olhar de lado. Imaginar aqui o ponto zero. Seria como o nível do mar mesmo. Entendeu? Que ele tá aqui. Se a gente for abaixando, ele vai aparecer mais. Se a gente for subindo, ele vai sobrepor tudo. Então, isso aqui pra fazer possas de água ou... Pedras com musgo é muito fácil. Vai ser uma maneira muito rápida de acelerar todo o nosso processo de textura. Outra ferramenta que foi adicionada aqui foi o... O Projeção. Ele teve um upgrade absurdo. De você poder controlar tudo na viewport em real time. Antigamente eu fazia uma gambiarra no Photoshop e trazia pra cá como textura. Vou mostrar aqui um pouquinho rapidinho. Vou adicionar uma black mask. Dentro eu vou adicionar um fill. Ele vai dar esse aspecto aqui. Eu vou selecionar um... Pegar esse... O ossinho aqui. Vou mudar a projeção dele para planar projection. O spherical funciona mais para coisas esféricas. Mas nesse caso eu vou usar o planar só pra mostrar. Ele vai aparecer esse transform, esse gizmo aqui. Que a gente consegue escalonar, rotacionar e mover. Que a gente vai ver tudo na viewport. Tudo que tá dentro do quadrado ele vai ser projetado. Essa parte já tá meio opaca porque já tá saindo fora do quadrado aqui. Então a gente puxa um pouquinho pra cá. Mas ele tá repetindo. E pra ele não se repetir. É só alterar o parâmetro aqui em shape crop. Em projection crooked to shape. Clicando aqui. Ele tira toda a repetição de imagem que a gente tem. E assim a gente pode projetar aonde a gente quiser. Isso pra mim foi um upgrade do caramba. Eu não vou ter mais que ficar alterando o Photoshop. Mexendo na textura. Eu fazia colocando, tipo, posicionava na UV aqui. E importava como textura. Pra poder ter esses parâmetros aqui. Outra coisa que implementaram nessa versão também. Foi a simetria radial. Que, putz, até umas duas semanas atrás eu tava comentando com um amigo meu. Que era o que faltava mesmo. Porque eu tava fazendo um negócio no ZBrush. E lá tinha a simetria radial. Eu falei, putz, isso aqui se tivesse uma substância. Eu não precisava ficar trocando de programa toda hora. A gente ativa a simetria. E do lado tem as configurações. E vamos aqui em Radial Symmetry. Ele dá essa opção. Você pode ver aqui na Viewport. Deixa eu mudar pra um Mirror Y. Que você vai entender como que é do caramba essa ferramenta. Ele pega toda a circunferência do modelo. Você consegue configurar a quantidade que você quer. Ele vai dar esse preview. E se quer um ângulo em 360 graus. Ou só metade. Então é uma coisa... Poxa, que... Muitas vezes agora eu não vou nem precisar abrir o ZBrush. Pra fazer detalhezinho que eu fazia lá. Que é só vir aqui. Colocar tudo o ângulo. E dar aqui. Dar um Hath. Pintar com um Hath. Colar aqui. Já era. Vai resolver muita, muita coisa. E clicando aqui nesse... Esse gismo. A gente consegue mover a simetria. Pra qualquer... Qualquer lado aqui do modelo. É que nesse ângulo você consegue mover nesse eixo. Você tem que alterar o ângulo. O eixo pra mover de outra maneira. Outra coisa que adicionaram nessa versão. Foram que nos procedurais. Ou em algumas texturas padrão de Substance. Ele tá com esse íconezinho aqui. Que é o Include Randomness. Que quando aplicado no Brush. Eu peguei o Brush... Aqui... Um Brush Hard mesmo. E uma textura procedural que tenha esse íconezinho. E quando eu pinto. Ele vai ser sempre o mesmo Preview que ele dá aqui. Só que... Se eu alterar esse padrão aqui do Dynamic Stroke. Pra Pro Stroke. Cada pincelado que eu der. Ele vai me dar um desenho diferente. Tá vendo? Deixa eu diminuir a escala aqui pra vocês verem melhor. Ó. Tá vendo? Aqui ele já tá gerando um padrão diferente. E se eu alterar por Stamp. Deixa eu diminuir o Space. Aumentar o Space, perdão. Aqui ele já vai dar um... Cada Stamp. Um... Procedural diferente. Ele gera essa aleatoriedade do... Essa aleatoriedade da... Da textura. Então é... Dá pra gente... Tirar muita... A cara de substância, né? Que a galera fala que é... Tudo muito igual. A gente consegue usar esse Brush pra pintar outras coisas por cima. De uma maneira randômica. Tipo, pega esse... Deixa eu ver se o de Dirt é... Aqui ó. Esse de Dirt ele é também... Randomness. Então a gente aplica e vai pintando. Que ele vai tá sempre... Trocando a textura. Por Stamp aqui. Ele vai tá sempre quebrando o padrão. Não vai ser a mesma coisa sempre. Ele vai tá sempre quebrando o padrãozinho. Beleza? Eu acho que essas foram as mais importantes. Eu vou deixar o link na descrição pra... Você se aprofundar mais... Na... Esse link aqui. Que ele explica detalhadamente... Tudo que veio de novo e o que vai influenciar. Ele dá alguns exemplos aqui também. É... Pra você se aprofundar mais no... No que veio de novo. Eu só realmente passei aqui pra... Dar as novidades. Beleza? Valeu galera. De vez em... Ah... Ah... Ahная. Ah... 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 Ah...